Quando eu partirei Esta é bondosa, esta minha filha é charmosa Esta minha filha é gostosa Por favor não deixe cabudela Ai Fiz a promessa Que eu guardava da tua filha Fiz a promessa Que eu cuidava da tua filha Quando vazaste Ai, ai, ai Quando paraste Ai, ai, ai Quando vazaste Ai, ai, ai Quando paraste Ai, ai, ai Meu cota Tua filha é boa Meu cota Ela é gostosa Ela é muito boa Ela é gostosa Ela é charmosa Mas é muito mentirosa Meu cota Tua filha é boa Meu cota Ela é gostosa Ela é muito boa Ela é gostosa Ela é charmosa Ela é charmosa Mas é muito mentirosa Ser, ser, ser boa Ser gostosa Ser charmosa Muito mentirosa Ser boa Ser gostosa Ser charmosa Mas é muito mentirosa Ela é gostosa Ela é gostosa